Boa noite aí galera, como sempre, quando anoitece, eu sempre dou uma olhada no sistema antes de dormir, né? É mania mesmo pra ver se tá tudo certo e tal. Hoje eu me deparei com isso, eu pensei até que era viúvinho fazendo ninho aqui na árvore de novo. Eu falei, tem duas bolinhas de algodão que estão fazendo ninho, mas não aqui, fala de dormir. O meu tá aqui, aqui ó, isso dá pra você ver, o meu tá aqui, tá que é meu pé de acerola, minha ceração fica aqui embaixo. Mais duas ali, ó. Elas ficam descansando. A primeira vez que eu vejo assim pra mim, eu não ficava aqui dormindo. Aí eu falei, estão fazendo mais ninho, mas não, é, só elas descansando mesmo, ó, o ninho tá aqui. Acredito que o filhote já, já tenha nascido já, que é bem antigo. Tem mais dois lá no fundo, não sei se dá pra vocês verem. Também não sei de que passarinho é. O peixe fazê-lo direto, não é só, só uma espécie, são várias espécies. Mas que eles aproveitam por causa da água que tem aqui, eles tomam banho ali, ó. Bebem água, tomam banho. Aí fez o que peixe, eles não pegam não. Mas é isso aí, eles tomam ali, tudo descansando. Que é a natureza, né? Tô de bola. A natureza é muito linda. Eu acho que eu tô acordando eles. Vou, vou desligar aqui pra eles não voarem. É isso aí, pessoal. Só pra mostrar mesmo, esse fragante aí, que eu achei legal. Eu acho que vocês também acreditam que vão gostar muito. É isso aí, fica com Deus aí. Até o próximo vídeo aí. Tchau.